Olá, eu sou a professora Marisa e hoje eu vou ler para vocês a data comemorativa do dia do enfermeiro, que é 12 de maio. Mas antes, inscrevam-se no meu canal e me dê um joinha se vocês gostarem. Eu vou ler o que está escrito no calendário criança feliz do mês de maio. Diz assim, 12 de maio, dia do enfermeiro. Esse dia foi para homenagear Ana Nery, enfermeira voluntária durante o período do império, falecida em 20 de maio de 1880. Na época imperial, a enfermeira, a enfermagem não tinha um caráter técnico ou científico e os cuidados ficavam no nível doméstico ou religioso. Daí a importância do gesto de Ana Nery, quando se ofereceu como enfermeira voluntária de guerra, passando a história por sua obnegação, dedicação e coragem no socorro aos feridos de guerra. Ana Justina Ferreira nasceu em Cachoeira, na Bahia, em 13 de dezembro de 1814. Casou-se com o oficial de armada, Isidoro Antônio Nery e com apenas 30 anos ficou viúva. Teve três filhos, um oficial do exército e os outros dois médicos militares. Quando o Brasil entrou em guerra com o Paraguai, em 1865, seus filhos, irmãos e outros parentes partiram para servir à pátria. E Ana Nery, com cerca de 50 anos, escreveu ao presidente da província, oferecendo-se para servir como enfermeira nos hospitais de sangue. Sua intenção era não só acompanhar a família, mas também se tornar útil e minorar o sofrimento dos feridos em qualquer hospital onde seus serviços se fizessem necessários. O oferecimento de Ana foi aceito e ela embarcou para os campos de batalha no dia 13 de agosto de 1865. Como primeira enfermeira voluntária, e assim trabalhou por quase cinco anos até o final da guerra, tornando-se uma figura querida e conhecida por oficiais e soldados. Recebeu o título de Mãe dos Brasileiros, pois atendia a todos. Esteve em Curupaiti, Corrientes, Humaitá e Assunção. Ao voltar para casa, trouxe quatro órfãos de guerra, cujos pais eram soldados e morreram em campanha. Por seus feitos, o imperador, Dom Pedro II, além de conceder-lhe uma pensão anual, condecorou-a com as medalhas humanitárias de segunda classe e de campanha do Paraguai. Ana Nery faleceu aos 66 anos, no Rio de Janeiro, em 20 de maio de 1880. O seu nome foi dado à primeira escola de enfermagem de alto padrão, fundada no Brasil. Tchau!